Olá, amigos! Meu nome é Marcos Lima. Eu sei, eu estou devendo o vídeo para vocês, mas segura as pontas aí que logo está saindo um. Porque a correria realmente me pegou de jeito esse mês. Mas em breve aí está saindo um. Se tudo correr bem, até a semana que vem já tem vídeo novo no canal. Mas hoje vamos fazer mais uma vez aquele vídeo de emergência, né? Para falar sobre a luta do século. O combate que todos esperavam. A luta entre Floyd Mayweather, o grande campeão de boxe, contra Conor McGregor. O grande campeão do MMA. E vocês? Acompanharam essa luta? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. no McGregor, falando assim, pode ser que o Azarão consiga alguma coisa porque ele bate forte ele nocauteia os caras com facilidade, vocês podem colocar no YouTube lá as vitórias do McGregor, a maioria a esmagadora maioria foi por nocaute e sempre socando, sempre pá, sempre socando dava uma porrada e os caras iam pra lona capotavam, então havia uma pequena chance do McGregor dar uma boa porrada no lugar certo, no meio é dele ele cair, afinal o número de nocautes do McGregor é muito maior do que o nocautes do Mayweather, Mayweather não é o Mike Tyson Mayweather gosta de enrolar a luta de vencer o cara pelo cansaço pra depois utilizar o jogo dele, ele não é bem um nocauteador, ele é um cara que ganha mais por pontos, por decisão dos árbitros afinal, é só um pouco mais que 50% de vitórias por nocaute ao passo que o McGregor é quase 80, 90% de vitórias por nocaute então o número de nocautes do McGregor é maior, é só ele bater forte no lugar certo e ele ganha a luta certo? e ele ganha a luta certo? Não, meus queridos. Não é bem assim que funciona. Porque a gente vai entrar agora nesse quesito de regras. Reparem nesse pequeno detalhe. Isso aqui é uma luva de MMA. Estão vendo? E isso aqui é uma luva de boxe. Fora a cor das duas, você pode ver que tem uma outra diferença bastante gritante. A grossura delas. Isso aqui é uma luva de 16 onças. Ao passo que essa de MMA é bem menos do que isso. Ela é muito mais fina. Ou seja, McGregor consegue nocautear vários caras no soco? Sim, com essa luva. Com essa aqui, ele dá uma porrada, porrada, porrada. E o meio é da ficava só dando risada. Era quase uma carícia para ele. Por isso que eu falo que esse pessoal que pratica MMA, ou que é professor de MMA, fala, Ah, eu sou professor de MMA. Ah, eu sei todas as artes marciais. Eu ensino boxe, eu ensino Muay Thai, eu ensino Jiu-Jitsu, eu ensino Western. Você não ensina nada, cara. Você só conhece superficialmente cada uma dessas artes. Você conhecer o básico do boxe, o básico do Jiu-Jitsu, o básico do Muay Thai para sobreviver dentro de um octógono, não faz você um conhecedor profundo de nenhuma dessas artes. Saber nocautear com essa aqui é uma coisa. Mas nocautear com essa daqui é outra história. Ok? Então não adianta nada o McGregor ter um número maior de nocaus do que o meu weather, se eu nocauteava com essa aqui e nunca com essa daqui. Ok? Agora vamos para o próximo item. Então é isso aí, guerreiros. Vamos agora para a parte prática, né? Vou mostrar algumas técnicas que foram bastante erradas, na minha opinião, para essa luta. Como estava sem um ajudante, o nosso amigo cara de pau aqui vai dar uma força. O erro do McGregor já começou pela postura, né? A postura de luta de um boxeador é aqui, ó. Pés paralelos, mais ou menos 45 graus. Não é bem uma regra, mas é o ideal para uma luta de boxe. Por quê? Porque o McGregor estava usando aquela postura do MMA. Pode notar nas pernas dele, o jogo de pernas estava errado. Ele estava com uma perna bem na frente e outra atrás. No MMA isso é bom, porque ajuda a evitar baiana, né? Segurando nas pernas para derrubar, segurando na cintura. Evite esse tipo de técnica. Só que no boxe, isso dificulta muito a mobilidade. Você não consegue ter um tempo legal para você conseguir se esquivar utilizando as pernas. Isso aí acabou com ele. A outra parte foi a posição das mãos, né? Mayweather estava usando a postura de destro, que é a esquerda na frente e a direita atrás. Já o McGregor estava usando a postura do canivaldo, né? Mão direita na frente e esquerda atrás. Isso é vantagem em muitas lutas de boxe. Porém, se não é um lutador experiente, é uma grande desvantagem. Ele também ficava usando a sua velha técnica, né? De manter a mão lá na frente parada, né? Porque é uma postura aberta para depois socar. Só que isso aí deixava a guarda aberta. Isso funciona muito bem com caras do MMA. Porque, como eu falei anteriormente, uma coisa é o McGregor conseguir fazer muitos nocautos com as mãos. Mas com luvas de tamanho diferente e uma postura longa, isso era difícil. Ele teria que se aproximar muito para conseguir nocautear. Os caras do MMA já se jogam em cima do adversário para poder tentar derrubar ou finalizar. Mas não. Mayweather avançava bem devagar. A parte mais engraçada nessa luta, na minha opinião, foi o clinche, né? Um lutador de boxe, quando ele clincha, um cara, ele clincha assim, ó. Bem perto, mantendo uma cabeça na outra, para o cara não escapar. Para depois separar a luta. Mas o McGregor estava tão adaptado e tão preso à ideia do MMA, que quando ele estava cansado, a luta começou a clinchar assim, ó. clinchava por baixo, na cintura do Mayweather, né? Porque é aquela coisa, gente. Não adianta o cara falar assim, ah, tudo bem. Eu vou treinar boxe aí por uns 13 meses, depois eu vou enfrentar o campeão mundial. Não se preocupa que na hora vai sair o boxe perfeito. Não vai sair. Quando você estiver cansado, vai sair no automático aquilo que você treinou mais tempo. Que foi o MMA dele, né? O MMA que ele está acostumado a segurar, tentar ir para o chão, jogar o cara no chão e descansar um pouco ali, deitar uns 100kg. Ou na meia guarda. Lá você não podia descansar. Ele está sempre em pé. Isso desgastou demais ele também. Então ele estava tão adaptado a essa regra do MMA, que ele não conseguia usar no boxe. Outro detalhe importante. Se o Mayweather não tivesse vencido por nocaute, ele teria vencido por qualquer jeito. Por excesso de penalidades do McGregor. O McGregor toda hora estava fazendo isso aqui, ó. Inchava pela cintura. Aí ele fazia a volta e ficava socando a nuca do Mayweather. Isso é ilegal no boxe. No MMA você pode, mas no boxe isso é ilegal. O juiz ficava penalizando ele toda hora. Tinha cometido uma série de penalidades e ainda por cima não tinha feito pontos suficientes nos rounds. Ele teria perdido a luta de qualquer jeito. Aí, para finalizar, postura larga, guarda baixa, soco sem potência, fazendo várias coisas erradas e também cansado. Era prato feito para o Mayweather, né? Bastou ele começar a se aproximar e esperar o momento certo para agir, com sua especialidade, né? Que é golpe na região da Costela. Depois disso, era só terminar com um bom cruzado. E fim de luta. Então é isso, pessoal. Um pouco sobre a análise desse combate, para vocês entenderem a diferença gritante de um adversário para outro quando regras estão envolvidas. Ok? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos.